A história que eu vou contar pra vocês hoje é uma das mais emocionantes de toda a história do cinema. E isso aqui, vocês devem estar se perguntando, foi uma tentativa muito falha de tentar simular uma luva de boxe que tem um pouco a ver com o tema que eu vou retratar nesse vídeo. É assim, se esforça aí, usa sua imaginação, pensa que eu tô usando uma luva de boxe. Dá o seu jeito aí, porque é o que tem pra hoje. Sylvester Stallone passou por uma vida bastante conturbada e uma infância muito delicada, devido ao relacionamento dos seus pais. Ele chegou até mesmo a viver um certo tempo em uma foster care, que é basicamente um sistema de acolhimento que cuida de crianças que não tem condição de viver com os pais. E após sair dessa foster care, ele tinha boas expectativas, porque agora os pais tinham condições de cuidar dele. Mas nessa mesma época veio o divórcio, que o abalou mais ainda emocionalmente, tendo resultados extremamente negativos na escola, inclusive sendo expulso de diversas delas. Na adolescência, entretanto, o pequeno Stallone começou a se interessar pela atuação, estudando drama e tentando se profissionalizar, inclusive largando os estudos e viajando pra Nova York pra tentar realizar o seu sonho de ser ator. Porém, nessa fase ruim, ele acabou pegando alguns trabalhos que não renderam muito, desde atuar em trabalhos nada relevantes em filmes de pouca expressão, até mesmo limpar jaulas de zoológicos públicos e atuar em um filme erótico que definitivamente não era o seu sonho. A situação foi ficando cada vez mais difícil pra ele, que não conseguia engrenar como ator e acumulava cada vez mais dívidas, morando em um apartamento barato em cima de uma estação de metrô. Nessa época que ele só ficava em casa, ele começou a desenvolver o ofício de roteirista, ao lado do seu fiel companheiro e melhor amigo, Butkus, o seu cachorro. Mas, também, infelizmente, nessa época, ele teve que vender o Butkus. Ele ficou na frente de uma loja de conveniência durante bastante tempo, esperando alguém que passasse e se interessasse pelo animal. Ele achou um homem que pagou 40 dólares e levou o cachorro. Mas, lembrando que ele fez isso porque ele sabia que não ia ter condições de se alimentar e alimentar um cachorro daquele tamanho. Mas, ele ainda mantinha a promessa de que um dia ia tratar ele como um rei. Na época, ele fez isso apenas porque queria o bem do seu amigo. Nesse ano difícil e de total instabilidade na vida de Stallone, ocorreu uma luta bastante incomum, que foi entre Muhammad Ali, que era, basicamente, o campeão mundial de boxe na época, contra Chuck Wepner, que era um lutador que não tinha tanta expressão no universo do boxe. O Chuck, ele havia desafiado o Muhammad Ali. E, se o mesmo perdesse, ele ia conseguir o cinturão de melhor do mundo. A plateia foi até considerável e todos que assistiam a luta esperavam uma luta muito curta. Achavam que o Muhammad Ali ia nocautear o Chuck em dois ou três rounds. Mas, pra surpresa de todos, inclusive Stallone, que estava assistindo a essa luta no dia, Chuck resistiu por 15 rounds e perdeu apenas por 19 segundos antes do sino final, antes da luta acabar, porque ele foi nocauteado antes disso. E daí que veio a inspiração, a principal inspiração pra Stallone começar a escrever o roteiro de Rocky, um lutador. Em três dias e meio de trabalho muito árduo e total dedicação, o roteiro estava pronto. Agora faltava achar uma produtora que botasse fé na ideia e quisesse comprá-la. Sylvester passou por diversos estúdios, até mesmo estúdios famosos, e todos eles acreditavam na ideia do roteiro, acreditavam no potencial. Porém, eles não aceitavam a condição que Stallone queria, a principal condição, que era que ele estreasse no filme, ele queria ser o ator principal, ele queria ser o rock no filme, pra realizar o seu sonho de ser ator. Ele teve que recusar ofertas enormes, de 100 mil a 400 mil dólares, porque os estúdios não aceitavam a sua condição. Até que o estúdio aceitou a condição, mas pagou 35 mil dólares, que em comparação com os outros estúdios que ofereciam quantias exorbitantes, era uma quantia muito modesta, mas já ia ajudar o Stallone, que estava passando por uma total instabilidade financeira. O roteiro foi então vendido, e ao contrário do que vocês acham, a primeira coisa que ele fez ao receber a grana, foi ir atrás pra comprar o seu cachorro de volta. Ele ficou novamente bastante tempo na porta daquela mesma loja de conveniência na qual ele havia vendido o cachorro, esperando que o novo dono passasse por lá eventualmente. E ele acabou passando, porém, ele estava dificultando bastante a venda do cachorro. Só que Stallone queria, a qualquer custo, o seu cachorro de volta. Ele ofereceu 80, 100, 500, 1000 dólares, mas o novo dono só aceitou vender o cachorro por uma quantia de 15 mil dólares. Fora isso, o cachorro ia continuar sendo dele. Stallone então comprou, por um valor que foi quase a metade do que ele havia vendido o roteiro, mas, segundo o ator, Butkus valeu cada centavo. Agora, com todos os preparativos apostos e com o Butkus de volta, que, inclusive, contra a cena com Stallone no filme, e é o cachorro de Rock na franquia, faltava só filmar e ver os resultados. Porém, veio outra pedra no caminho de Stallone. O estúdio não era dos maiores, e liberou apenas um orçamento de 1 milhão de dólares pra que o filme fosse produzido. 1 milhão de dólares que pra gente pode parecer muito, mas que pra produção de um filme é bem pouco. Não que não dê pra produzir um filme com isso, mas não é uma quantia muito... boa pra se produzir um filme. Então, Sylvester ajudou a escalar o diretor, os atores, e agora era só colocar a mão na massa e começar a produção do filme. Em apenas 28 dias de filmagem, que também é um tempo muito curto pro cinema, o filme tava pronto, e agora era só esperar qual seria o resultado que ele daria. Com uma expectativa não muito alta, lançaram o filme em 76. E pra surpresa de todos, o filme rendeu uma bilheteria mundial de 225 milhões de dólares, que pagava muito bem o filme, que havia custado apenas 1 milhão. E o filme não foi só um sucesso de público, foi também um sucesso pra crítica, sendo que ele concorreu a melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor som, e melhor canção original, que é aquela música que toca durante a cena do treinamento, que eu acho que todo mundo aqui conhece. De todas essas premiações que o filme concorreu, ele ganhou apenas 3, mas são premiações que tem um peso muito grande pra academia. O filme faturou melhor filme, melhor fotografia, e melhor direção. Infelizmente, o Sylvester não ganhou de melhor ator, que era o que todo mundo esperava, e até ele mesmo esperava. Ele acabou perdendo essa estatueta, e ficou bastante decepcionado com isso. Mas, pra ele, que há um ano antes, estava numa situação bastante delicada, e mal tinha dinheiro pra se alimentar direito, agora era uma referência pra todos aqueles que buscavam sucesso no mundo cinematográfico. Então, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu me esforcei bastante na hora de escrever esse roteiro, tanto é que eu vou deixar as fontes de pesquisa na descrição, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema. E também não se esqueça de se inscrever no canal, clica nesse botão vermelho que está aqui embaixo, escrito inscrever-se. E também compartilhe pra os amigos que curtem rock, que gostam do Silvester Stallone, e também que se emocionam com histórias como essa. É isso, galera. Até. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.